Olá pessoal, aquele grande abraço. Gente, choveu hoje o dia inteiro, o dia inteiro. Pensa em um sabadão que não dá nem pra sair de casa, nem de casa se você quisesse. Olha pra isso. Sete horas da noite aqui na grande Lisboa. Muita chuva, meia-meia sim, vai continuar. Gente, vai ficar umas duas, três semanas de chuva. Isso é bom pra dormir, tomar aquele chá e ficar quietinho, bora coberta. Tá frio e chuva, só coberta. Aquele grande abraço, só lembrando que juntos somos mais fortes. Olha aí, ó. Muita chuva na grande Lisboa. Chuva mesmo. Chuva sem miséria. Valeu pessoal, aquele grande abraço. Até a próxima.